Aproximadamente 70 quilos, Fred, essa droga foi apreendida em Pontalina. Vamos só mostrar aqui para o pessoal que está em casa. Esse aqui é uma parte, né? Obviamente ela estava escondida dentro de uma picape, né? Essa mais clarinha é pasta base e a mais escura é uma droga mais pura, né? Cloridrato, que seria isso. A gente vai conversar agora com o Tenente Araújo para poder explicar para a gente mais detalhes. A gente está fugindo da chuva aqui, Fred. A gente está num cantinho espremido só para a gente entrar com essa informação. Muito boa noite para o senhor, Tenente. Explica para nós, então, como é que foi possível fazer essa apreensão. Boa noite a todos. Operação desencadeada com o intuito do combate ao tráfico internacional de drogas. Teve essa apreensão de drogas em torno de 70 tabletes, pesando aproximadamente 80 quilos, avaliado em mais de 2 milhões de reais. O condutor foi abordado na cidade de Pontalina, região sul do estado. A droga estava escondida em fundos falsos. O condutor disse que estava trazendo essa droga da Bolívia e teria o destino de Minas Gerais. Ele tem várias passagens, valendo destacar a reincidência no tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo. Essa droga aqui, ela poderia ser, no caso da pasta base ali, poderia ser transformada em mais droga ainda, né? Exatamente. Desses 70 tabletes, aproximadamente 80 quilos, parte dela é aquela cocaína pura, o cloridrato de cocaína, e a outra parte é a pasta base. A pasta base, ela tem esse potencial de fazer 3 vezes ou até mais de cloridrato de cocaína. Essa droga estava em uma picape, ela estava escondida em compartimentos ali falsos, disfarçada, de que forma que era? Exatamente. Era uma caminhonete touro que tinha vários fundos falsos e impressionou até a tecnologia utilizada para estar acessando. Então, o que que era? O que que tinha de diferencial? A forma de soltar, por exemplo, a lanterna, alguns compartimentos do painéis, eram formas criadas para ser retiradas de forma automática, né? Acionando ali alguns mecanismos do veículo. Geralmente, as pessoas que fazem o transporte dessa droga costumam dizer que receberam um valor para fazer esse trabalho. Ele chegou a contar isso para vocês? Ele não quis abrir o valor, mas aproximadamente o que a gente costuma, né, nas abordagens e nas apreensões realizadas das pessoas no DZ, em torno de 10, 20 mil reais.